Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura, eu sou Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer 5 ovos de colher com esse recheio maravilhoso de bicho de pé com coco ou beijinho com morango ou morango com coco, como você preferir chamar aí, tá? A gente já fez esse recheio semana passada, mas eu vou mostrar todo o passo a passo novamente nós vamos fazer no misturador da Eletropag, o meu aqui é de 10 litros os ingredientes que a gente vai usar são 2 caixinhas de 200 gramas de creme de leite 2 caixinhas de 395 gramas de leite condensado 100 gramas de coco ralado e 50 gramas de Nesquik coloco tudo no meu misturador de 10 litros da Eletropag se você ainda não adquiriu o seu, já chama a Aline ou a Vanessa o telefone eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, tá? com os tamanhos dos misturadores também você pode estar entrando em contato lá para adquirir o seu e se você falar que viu aqui no Chocolate Alegria vai ganhar 2 brindes super especiais, tá bom? estou mostrando para vocês o misturador trabalhando gravei um pouco de cada ângulo para vocês verem a espátula dele raspa bem no fundo da panela e na lateral então não gruda e não queima o seu recheio também dá para fazer os docinhos de enrolar, tá? nós vamos usar esse recheio no ovo de Páscoa mas você pode fazer recheio de bolo, recheio de bombom, de trufas do que você preferir, tá bom? a gente vai cozinhar igual o ponto da panela tradicional até que ele comece a borbulhar aí eu desligo o fogo não tem um tempo certo, né? eu falo sempre para vocês isso vai depender da potência do seu fogão e também da consistência dos ingredientes mesmo comprando sempre da mesma marca tem lotes que vem mais molinho tem lotes que vem mais firminho, tá? isso é normal de acontecer então você tem que ficar mesmo de olho no ponto olha só, começou a borbulhar eu já vou desligar eu vou desligar o misturador para mostrar para vocês, né? como ele está borbulhando geralmente para ver o ponto eu faço isso também dou uma desligadinha, confiro se está borbulhando certinho e daí eu desligo o fogo, tá? olha só como ele borbulha bastante eu sei que está no ponto eu ligo de novo o misturador, né? para continuar misturando enquanto a panela ainda está bem quente e desligo o fogo eu faço aqui no fogo alto, tá? e dá super certo se você preferir fazer no baixinho fica a seu critério vai levar um pouco mais de tempo, né? é normal, mas dá super certo do mesmo jeito coloquei aqui na minha vasilha e vou fechar com o plástico aí encostando bem lá no creme para não cristalizar essa parte de cima não criar aquela crostinha crocante, sabe? aí a gente sempre fecha assim pode ser com plástico firme ou um plastiquinho que você tiver, né? limpinho, claro e deixa descansar fora da geladeira eu sempre deixo de um dia para o outro, tá gente? mas pelo menos aí de 6 a 8 horas para ele esfriar bem e ficar aí numa consistência bem bacana eu vou fazer aqui na forminha de 250 gramas essa forma é aquela da BWB de duas, três partes, né? eu sempre apoio aí numa forma ou numa bacia e a gente coloca o chocolate até a marquinha se a gente coloca direto na mesa a forma fica bambinha, né? então é um pouquinho mais difícil mas também dá super certo dá aquela batidinha para tirar as bolhas de ar o chocolate que eu estou usando, pessoal é o chocolate nobre, o chocolate da Melkin mas a casquinha, se você preferir pode fazer no fracionado também, tá bom? já ensinei a fazer a temperagem se você ainda não viu fala para mim que eu mando um link para você, tá? já tem alguns vídeos onde eu ensino leva na geladeira de 5 a 8 minutinhos a forminha ficou opaca e já desenforma eu coloquei um recheio aqui num saquinho, ó e a gente vai montar aí bem simples o nosso ovo de colher eu fiz assim, trabalhadinho para mostrar para vocês se vocês quiserem só fazer com recheio já fica uma decoração bacana mas eu vou finalizar os meus com um pouquinho de coco e confetes então eu vou deixar bem retinho aqui vou colocar a metadinha com confetes confetinhos normal, né? olha, fica bem bonito o ovo com confete chama atenção, né? principalmente da criançada mas a gente fala da criançada mas os adultos gostam bastante então a outra metadinha eu vou colocar o coco ralado nessa forma de 250 gramas o ovo de colher que é totalmente recheado assim ele pesa em média de 300 a 350 gramas, tá? que vai variar bem aí de acordo com a sua decoração normalmente quando você só joga um granuladinho em cima ele pesa menos mas no caso do confete confete é mais pesado então ele pesa 350 gramas se você trabalhar com o bico de confeitar ou alguma outra decoração na parte de cima mais pesada o peso final vai ficar maior, né? então geralmente eu vendo essa parte essa da forminha de 250 gramas como 350 que daí alguns vão ficar no 350 e alguns um pouquinho mais, tá? mas o cliente nunca pode receber menos do que foi indicado rendeu 5 unidades então de 350 gramas com o confetinho vou colocar nas caixinhas para ovo de colher eu sempre coloco aí forro com um plastiquinho embaixo para não entrar em contato direto com o papelão, tá bom? o preço de venda você precisa calcular bem certinho sempre falo isso para vocês tem que calcular não dá para indicar um valor não pode seguir o valor do outro porque vocês vão ficar no prejuízo, tá? se não calcular o custo é prejuízo, não é certo a validade então é de 3 a 5 dias mas sempre bem fechadinho mantenha o ambiente fresco e arejado, tá? não na geladeira para não pegar umidade era isso que eu tinha para hoje um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau